Ó, 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 ó Tava diga tava malzão, duplo, duplo de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô no pene na pele, no pene na pele Tô no pene na pele, no pene na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espelha pede Tô no pene na pele, no pene na pele Tava diga tava malzão, duplo de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô no pene na pele, no pene na pele Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pique Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pique Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Anda piranha, vou ver, a barriga tá crescendo De André Mendes, o cara O cara do Bairro do Olímpico, tá ligado, né? Tô no pene na pele, no pene na pele Tô no pene na pele Tô no pene na pele Tava diga tava malzão, duplo de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tô no pene na pele Tava diga tava malzão, duplo de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Tava diga uma novinha pra dar um pente de leve Tava diga tava malzão, duplo de balão Tava diga tava malzão, duplo de balão Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pique Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pique Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo De André Mendes, o cara O cara do Banco do Lipa, tá ligado, né mano? Tô pene na pele 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 Tô pene na pele